Quando eu te vi, do outro lado da rua, conversando sozinha, toda na sua, eu creio que fique você maravilhosa, coisa mais maravilhosa desse mundo. Deus é do meu mundo, Deus é do meu mundo, Deus é do meu universo, baby, nada que você não saiba, talvez me bebe, baby, agora está na hora de eu tentar não me atropelar, atravessando a rua. Pra eu poder ficar na sua, ei, baby, eu não fumo, mas você tem fósforos, você pode tocar fogo no meu mundo. O ruídos dessa rua não me incomodam, baby, porque agora está na hora do sim e não. Oh, maybe, maybe, baby, 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 baby. Você pode me valer, você pode me crer, porque agora eu vou ficar na sua. 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 . 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